Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Dilia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe finalmente o vídeo mostrando os aplicativos que eu já baixei no meu tablet, que é o Tab S6 Lite da Samsung, que já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre ele, eu vou deixar aqui em cima nos cards, se tu ainda não viu. E eu vou mostrar para vocês então um pouquinho de como funciona cada aplicativo e qual é a funcionalidade dele. Então eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like já e se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Então, bora ver o vídeo. Eu vou começar a gravar a tela dele e vou deixar aqui do ladinho, porque eu estou mexendo aqui nele e se eu mostrar para vocês, vocês não vão conseguir ver muito bem. Então eu prefiro gravar a tela e deixar aqui do lado para vocês enxergarem. Então, basicamente, essa daqui é a minha tela de início. Eu gosto de deixar esse negócio com a temperatura, essa barrona do Google e eu não gosto de deixar muitas coisas assim, então eu separei só nessas pastas mesmo, mas eu vou mostrar para vocês nessa página aqui e não nessa. Basicamente, aqui então, essas três primeiras pastas, elas já vêm formadas, que são com as coisas do Google, da Samsung, da Microsoft, coisas que já vêm instaladas no Tab. Aqui tem a Play Store, telefone, mensagens, câmera, galeria, relógio, contatos, configurações, calendários, todas essas coisas. O Spotify e a Netflix também já vêm instalados. Eu ainda nem coloquei a minha conta, porque não é uma coisa que eu vou usar, né? Eu acho que até eu vou desinstalar futuramente. O primeiro aplicativo que eu baixei, então, é esse daqui, que se chama Canva. Eu aposto que tem muitas pessoas que já conhecem ele. Ah, que ótimo, não estou conectada na internet. Aí, eu consegui já conectar. Então, basicamente, aqui ele vai abrir, tu tem que fazer uma conta nele, né? E a mesma conta que eu tenho aqui, eu tenho no meu computador e no meu celular. E é um aplicativo super prático para fazer qualquer coisa que tu precisar que envolva design. Por exemplo, capa de vídeo, só edição de vídeo eu acho que não dá para fazer. Mas, tipo assim, posts para o Instagram, tu consegue fazer. Tem uma infinidade de coisa, ó. Story do Instagram, animação, até logo, post para Facebook, planfleto, cartaz, convite, redes sociais, montagem, apresentação. Enfim, muitas, muitas coisas. É só vocês saberem explorar, porque tem muita, muita coisa. E eu gosto também, por exemplo, de tirar um dia para mexer nele no computador, que tem mais recursos do que no celular e no tablet. Porque os posts, por exemplo, que ele já tem pré-pronto, digamos assim, os designs que tem pré-pronto, te dão várias ideias para te produzir algum conteúdo, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Aqui tem todos os meus designs, tudo as coisas que eu já fiz. Compartilhado comigo, não tem nada. Mas, enfim, eu uso basicamente ele para fazer essas coisas assim, de postagem para o Instagram, ajustar tamanho principalmente, né? Porque daí fica bem certinho. O segundo aplicativo, então, é um aplicativo que muitas pessoas me pediram quando eu estava fazendo as coisas com a minha letra, quando eu nem tinha comprado o tablet ainda. Eu tinha descobrido esse aplicativo e tinha baixado ele no meu celular. Se chama o Autodex. Autodex Scratchbook. Autodex, que ele é basicamente um aplicativo para desenho, né? Os desenhos se aspiram, mas eu não sei com o dom de desenhar. Então, eu só uso para escrever mesmo. Aqui, na cor está branca, vou colocar preto. Por exemplo, esses negocinhos que eu coloco no final do vídeo, de deixa o like, se inscreve, meu arroba do Instagram, e, enfim, que eu escrevo com a minha letra, eu faço nesse aplicativo aqui, porque eu gosto mesmo... Ah, tá com a borracha. Eu gosto muito de como fica a minha letra e eu consigo deixar ele, tipo, em PNG, sem fundo, sabe? E sem contar a infinidade de pincel. Esse é o aplicativo que mais tem pincel, eu acho, para te desenhar. Tem uma infinidade, olha só. Muita, muita coisa mesmo. Eu gosto desse daqui, fica muito bonito mesmo. Mas, olha, muita coisa, sabe? Dá para explorar bem isso daqui e libertar os seus dotes artísticos. O que não é muito legal é porque, tipo, a borracha, ela não funciona muito bem, você tem que ficar dando voltar, sabe? Tipo, olha só, ela tem que passar várias vezes para ela realmente apagar, tipo, como se fosse no lápis mesmo, né? E daí, para te ajustar, por exemplo, tamanho, é aqui em configuração e daí tu coloca o tamanho menor, ou maior, depende de como tu quiser. Outra coisa super legal desse daqui é que se tu vai aqui nessa... Ele tem várias opções, tipo, tu colocar imagem, colocar régua para escrever retinho, enfim. Nessa opção aqui, ó, de traço preditivo, acho que é, se tu faz alguma coisa, ele corrige, tá vendo? Olha, ele deixa a letra bonitinha. Deixa ela reta se tu escreve alguma coisa torta. Por exemplo, eu vou escrever um O aqui. Ele deixa bem redondinho. Essa função é tudo para mim. Só que, claro, dependendo do que tu vai escrever, ele deforma, sabe? Então, tipo, fica meio que não dá para entender. Mas, às vezes, tipo, não é a mesma coisa, né? Escrever aqui do que escrever no papel. Então, é muito legal essa função dele arrumar a tua letra. Que nem no Samsung Notes, ele tem a função, só que só arruma, tipo, formas geométricas. Quando tu tá fazendo um triângulo, alguma coisa assim. Aí, por exemplo, se eu quiser salvar isso daqui como PNG, eu clico aqui nesse olhinho, ó, tá vendo? E aí, ele fica assim. Simplesmente perfeito. E daí, tu salva e pode colocar em qualquer lugar que tu quiser. Esse aplicativo é tudo. É tudo demais. Sério. Tem muitas outras funções, mas eu nem vou mostrar para vocês, porque eu nem sei tudo que ele tem. Então, vai da necessidade de vocês baixarem e explorarem para o que vocês vão precisar usar. Aí, eu baixei o Instagram, né? Que é... Primeiro, era o jeito que eu tava mandando as coisas, né? Do meu celular, que eu tava, tipo, pra mim poder fazer. Porque eu não baixei o ato nele, porque eu não coloquei chip ainda. Mas o Instagram perdia muito a qualidade, sabe? Então, eu acabei procurando outro aplicativo que fizesse isso. O Samsung Notes, eu já mostrei para vocês num outro vídeo. Eu vou deixar o link, o card aqui em cima passando. Vão lá ver e depois voltam pra cá. Que é também um aplicativo, assim, pra fazer resumo, anotações. E é maravilhoso com a nova atualização que ele teve. Tem esse aplicativo aqui, que se chama Ibis Pant X. Que é minha irmã que baixou pra fazer os desenhos dela. Aqui, ó. Porque ela, sim, é desenhista, mas eu não, né? Aí, esse aplicativo, o OneNote, tem o meu coração. É o aplicativo que eu coloquei os meus cadernos. Isso, exatamente. Eu coloquei os meus cadernos. Por exemplo, aqui, ó. Cadernos terceiro trimestre. Não coloquei todos ainda, eu coloquei só os que eu já coloquei alguma coisa. Por exemplo, esse em português aqui. Foi a primeira aula que eu usei o tablet. E eu usei pra fazer esse resumo. Que eu mostrei pra vocês no vídeo do Samsung Notes. Que eu fiz esse resumo por lá. E eu adicionei ele aqui. Então, eu posso colocar... Opa! Eu posso colocar mais coisas. E aí, aqui, história, literatura, biologia. Biologia, eu coloquei todos os PDFs das coisas que ela passou já. Por exemplo, esse daqui de transcrição e tradução. E física ainda não tem nada. Mas eu achei simplesmente perfeito. Porque tu poder ter essa versatilidade de colocar as coisas. E, né? Por exemplo, se tu coloca o PDF ali, fica mais fácil. Porque tu tem todos os PDFs num só lugar. Assim como todos os teus cadernos num só aplicativo. Eu sei que tem outros aplicativos pra fazer isso. Mas o que eu encontrei no momento foi esse daqui. E que já, né? Foi, assim, perfeito pra mim. O outro é esse daqui. Xodó. Eu acho que é assim que se fala. Que também é maravilhoso. Eu sei que tem um outro semelhante a ele. Que é o Squid, se não me engano. Mas, tipo, tu não consegue fazer muita coisa, assim, sem pagar, né? Então, por exemplo, pra destacar com o marca-texto, tu tem que pagar. Pra fazer a importação de um PDF, tu tem que pagar. Então, acaba que tu não consegue fazer quase nada. Degrado, né? Que é como a gente gosta. Eu vou importar aqui pra vocês. Ó, aqui é a interface dele com todos os documentos. Se tu clica aqui nesse maizinho, tu consegue criar um novo PDF. Um PDF a partir de uma imagem. A partir de um documento. Ou a partir de uma imagem da web. Eu já abri um aqui. Daí tu vai aqui em visualizador. Que era o que eu tava vendo da minha aula de biologia. Que a gente tá aprendendo sobre tecidos. E aí tu clica aqui. Tá vendo que aqui em cima tem essa opção ali de editar, né? Com, tipo, uma canetinha. Esse primeiro daqui, ó. Que é tipo um balãozinho. É uma ferramenta de nota adesiva. Então, por exemplo, tu vai clicar nela. Tu pode escolher qual que tu vai querer, né? Achei muito legal. Esse daqui é pra realçar o texto. É como se fosse um marcador. Então, por exemplo, eu vou colocar nessa... Vou colocar numa cor pastel. Porque eu gosto de cor pastel. Vou colocar nesse amarelinho aqui. Eu vou destacar esse termo aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Características gerais. Aí tu pode diminuir a opacidade dele. Deixar bem fraquinho. Pode mudar a cor. Pode colocar a cor que tu quiser. Tem várias cores. Pode criar uma cor além das pré-definições que tem aqui. Então, não vê o que mais. Aqui tu pode duplicar, né? Pode deletar também se tu quiser. E daí, essa outra função aqui é pra te fazer um risco em cima. Faz um risco em cima, tipo, né? Da palavra, assim. Tu pode mudar a cor também. Esse daqui tu faz uma linha embaixo da palavra. E é muito legal porque não fica torto, né? Ele seleciona a palavra e faz a linha certinha. Esse daqui é pra fazer uma linha, tipo, ondulada, assim. Também tu pode mudar a cor. Eu vou colocar o mesmo... Colocar um... Eita, vai pro lado. Vou colocar um azulzinho, ó. Olha que show que fica. Esse daqui é um... Tipo pra te fazer assinatura, sabe? Fazer a tua assinatura nele. Esse que eu achei muito massa. Que é, tipo, um marcador, assim. Por exemplo, eu quero marcar aqui tecidos de revestimento. Ah, não. Não é esse. Ignora. Ignora, burra. Esse daqui é o... Ferramenta de mão livre. Então, tu pode desenhar, fazer setinhas, né? Aqui é a borracha. Se tu quiser apagar, por exemplo, eu vou apagar aqui essa linha. Não apaga. Não apaga. Aqui tu pode. Aqui é a ferramenta de texto, né? Vai... Coitetear ali todas as informações. E vai clicar em algum lugar e vai começar a digitar. Olha só que massa. Tu pode mover pro lugar que tu quiser. Aumentar o tamanho. Muito, muito legal. Aqui sim que é a ferramenta do marcador de texto. Esse daqui sim. Eu vou... Eu não vou colocar amarelo. Eu vou colocar outra cor pra vocês conseguirem ver. Ó, tecidos de revestimento. Aí esse fica torto porque não corrige, né? Porque vai com a mão mesmo. E daí esse daqui pra apagar, tu vai com a borracha lá e daí apaga. Aqui é a ferramenta de linha também. Faz a linha e ele meio que corrige. Aqui essa opção desse quadrado, retângulo, é bem legal porque, olha só, tipo, muito massa, sabe? Pra destacar algum título, alguma coisa assim. Achei muito legal. Vou colocar agora um certinho aqui. Fechar essa aba. E vou pra próxima página. Até a página que tem aqui destacar alguma coisa. Ou, por exemplo, nessas imagens aqui, eu posso escrever o que elas são. Posso fazer algum detalhadamento. Puxar uma setinha pra explicar o que é aquela coisinha ali, né? Ó, aqui também tem mais coisas que dá pra sublinhar, enfim. E eu acho muito legal porque quando a prof tá explicando isso na aula, tu pode deixar esse aplicativo aberto com o PDF. E ela explica em cima desses slides. Então tu pode circular a fuda ali, colocar palavras-chave ou colocar definição. Que talvez às vezes não apareça aqui, né? Mas, enfim, esse aplicativo eu achei maravilhoso por conta disso. Tu poder mexer nesses PDFs. E é de graça, tu não precisa pagar nada. Eu também já vi um pouquinho sobre o Note Shelf. Acho que é assim que se fala. Que também tem um custo aí. Então, né? Se não tá vontade de pagar, esse aplicativo é uma ótima alternativa. O próximo é esse daqui, que é o Google Agenda. Agora não tem nada porque eu nem tô mais usando ele muito. Mas é um aplicativo hiper completo. Olha que num dia que eu tinha um monte de coisa pra fazer. Tu consegue ter a visão da agenda. Consegue ter a visão do teu dia. Consegue ter a visão da tua semana. E consegue ter a visão do teu mês. Então, nas primeiras semanas de setembro que eu tava usando mais ele. Depois eu parei de usar, né? Comecei a usar outros. E é assim, muito legal, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui no dia de hoje. Adicionar um título. Vou colocar gravar vídeo. Aí eu posso definir algum lembrete, por exemplo, pra ficar circulando aí, né? Se eu coloco aqui nessa opção do dia inteiro, ele fica lá em cima, tá vendo? Nesse negocinho ali, né? E se não, ele vai pra hora que eu definir. Eu posso colocar pra ele fazer um alarme. Posso definir uma cor também. Que isso eu acho muito legal. Por exemplo, tu definir pessoal. Pessoal é esse, lavanda. Ah, autocuidado. Amarelo, né? Tempo com a natureza. Verde, sei lá. Pode colocar assim umas cores pra ver... O quanto dessas coisas tu tem pra fazer, né? Por exemplo, se eu colocar vários roxinhos durante o dia de hoje, eu sei que são coisas do meu canal. Se eu colocar vários vermelhos, eu sei que são coisas da escola que eu tenho pra fazer. Então, é mais fácil se organizar por cor, né? Na minha opinião. O outro aplicativo é esse daqui que se chama Painter, que é o aplicativo que eu uso pra escrever com a minha letra nos posts que eu faço do meu Instagram. Inclusive, aqui tem um que tá pronto. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu... Eu vou sair aqui. Dá pra criar um novo. Vocês podem fazer uma tela em branca, tipo que nem naquele Autodesk. Podem importar uma foto ou fazer algum padrão. Só que nem o padrão tem que pagar. Outra opção legal dele é que tu consegue gravar o teu processo enquanto tu tá desenhando. É muito legal também pra artistas que usam pra desenhar. Gravar o processo do teu desenho. Vou mostrar pra vocês aqui... Alguns dos posts que eu fiz com ele. Por exemplo, esse daqui. Que foi o último que saiu no meu Instagram. Eu fiz através dele. Eu acho legal porque a letra fica muito, muito, muito bonita. E ele também tem muitas opções de pincel. Olha só. Esse daqui eu defini como os meus favoritos. Porque eu prefiro. No lugar de ficar toda hora procurando algum. Mas ele tem vários, ó. Lápis, canetas, canigrafia, marcadores. Muitos. Aqui tu pode configurar o tamanho da linha. A cor. Tu pode selecionar também. Por exemplo, eu quero esse rosinha do fundo aqui. Ou eu quero esse vermelho. Ou o verde. A opacidade. Suavidade. Então também é um aplicativo, assim, muito completo. Pra fazer resumo. Desenhar. Fazer detalhes, assim. Tipo, que nem essa foto que tá aberta aqui. Achei ele muito legal. Esse outro aplicativo aqui. Ele se chama Air More. Que é o aplicativo que eu uso pra passar as coisas do celular pro tablet. Por exemplo, eu tiro uma foto e quero desenhar em cima dessa foto ali. Em vez de eu passar pelo Instagram, que nem eu tava passando antes, eu utilizo ele. Então eu tenho o aplicativo baixado no celular e no tablet. E é muito legal pra gente passar, assim, fotos, vídeo, documento, qualquer coisa. E o último aplicativo é o Lotion. Que é um aplicativo que eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês. Um pouquinho mais sobre ele. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, se vocês ainda não olharem. Então eu não vou nem explicar muito sobre ele. Porque já tem um vídeo falando detalhadamente até sobre como criar uma nota. Então eu não vou mostrar pra vocês. Vai lá e assiste e volta pra cá também. Então, é basicamente isso que eu baixei no tablet. Eu não baixei muita coisa. Porque que nem eu falei pra vocês, eu não queria lotar ele de muitos aplicativos. Porque ele tem 64 GB de memória. Então se eu colocasse um monte de aplicativo, eu não ia nem usar todos. Esses são os realmente que eu uso. E que, assim, são úteis, né? E não deixa o tablet pesado e nem nada disso. Eu sei que tem muitos outros aplicativos também. Tipo, que nem aquele Shodó que eu mostrei pra vocês. Que faz a leitura dos PDFs e tu pode ir escar em cima. E também, tipo, parecido com o OneNote. Mas eu ainda não pesquisei muito. Esses são os aplicativos, assim, que eu realmente encontrei. E tô usando de verdade. E eu também queria responder, porque me perguntaram se a bateria dele dura bastante. E como é que é, assim, em questão da bateria. Pra quem tem iPhone, sabe que a bateria não dura quase nada, assim, né? Dependendo do teu uso. E a Samsung sempre tá na frente com bateria. Então, esse tablet, realmente, a bateria dura muito. Claro, eu não mexo, assim, o dia inteiro, tipo, não paro de mexer, sabe? Eu uso mais o meu celular e, em segundo plano, o tablet. Então, eu não uso ele o dia inteiro sem parar. A minha experiência é usando, tipo, em pouquinhos, assim, em períodos do dia. Por exemplo, pra olhar algum vídeo. Pra fazer alguma anotação. Fazer algum resumo. Não é assim, tipo, né? O dia inteiro. Manhã, tarde, noite. Eu uso só em alguns períodos, realmente. E pra mim, a bateria chega a durar quase dois dias. Mas eu deixo ele sempre no modo de economia de energia. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que tem uma opção nas configurações. De mostrar a vida da bateria. Só vou encontrar. Aqui, ó. Assistência do aparelho. Um dia e 18 horas dura a bateria. E pra carregar... Ah, não. Um dia e 18 horas que ainda eu posso usar ele com 85% de bateria. Então, é maravilhoso. Quase dois dias eu carreguei ele ontem. E... Então... Sem comentários, assim. E pra carregar, ele também carrega rápido. Eu geralmente deixo ele carregando quando tá com bateria baixa junto com o meu celular durante a noite. Então, né? Mas eu imagino que seja rápido. Teve um dia que eu precisei carregar ele de tarde. E foi assim, uma hora, uma hora e meia. Carregou 100%. Então, em questão de bateria, pra mim, dura muito. Dura quase dois dias. E pra carregar também é super rápido. Então, espero que tenha ajudado aí vocês nas dúvidas que vocês tinham. A capinha que eu tô usando nele é a capinha que veio. Que é essa capinha magnética. É muito lindo, né? Eu quase nem uso ele. Sem capinha ele dói de derrubar. Mas é a capinha magnética, ó. Aqui, a caneta magnética aqui. E é super segura. Eu não caio, tá? A gente não desgruda. E eu não coloquei película ainda nele. Eu quero colocar porque eu sou uma pessoa muito desastrada. E tenho medo de derrubar. E trincar toda a tela. E ferrar com todas as coisas que eu tenho nele. E que eu uso, né? Mas eu ainda não coloquei. E esses dias uma menina comentou pedindo se ele perdia a sensibilidade. Mas eu acredito que não perde, né? E eu quero colocar também. Eu vou tentar botar essa semana ou semana que vem. Quando eu encontrar aqui na minha cidade. Ou senão eu vou ter que comprar pela internet. E eu mesma colocar. Mas depois eu posso gravar um outro vídeo mostrando pra vocês como que ele funcionou assim. Com relação à película. E a caneta também teve algumas perguntas. Ela tem esse botãozinho aqui. Tá focando, meninas? Tem esse botão aqui. Que no aplicativo da Samsung Notes. Se tu clica nele, ele apaga. E também tem a opção. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando tu tá... Quando tu tá usando... Quando tu pega a caneta e coloca ela em cima do tablet. Aparece uma bolinha azul. Que é tipo de onde tá a ponta da caneta. Tá vendo aqui, ó? Eu tirei a caneta. E ali no cantinho. Vai aparecer um desenho de um lápis. Eu coloco a caneta em cima e o desenho aparece. Enxergaram. Aí eu clico ali e dá essas opções. Criar uma nota. Exibir todas as notas. Seleção inteligente. Escrita na tela. Mensagens animadas. Enfim. Muitas, muitas coisas. Eu posso depois mostrar um outro vídeo pra vocês. Mostrando de como mexer nessas funcionalidades aí bem certinho. E a ponta. Só vem essa ponta que vem nessa caneta mesmo. Por enquanto ela tá bem ok, né? Não tá gasta nem nada. Mas eu acredito que vocês devem encontrar em algum site da internet. Tipo AliExpress, Ebay. Essas pontinhas pra comprar. Só não faço a mínima ideia de como troca. Porque ela não tem nenhum lugar assim pra trocar. Se vocês souberem, comenta aqui embaixo por favor. Pra ajudar quem tem essa dúvida aí. Mas ela vem realmente só com uma ponta. Mas eu acho que essa ponta deve durar bastante, né? Porque se meu olho não daria um mais aí. Bom, e é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que algum desses aplicativos não seja útil pra vocês. Como eu falei antes, são os aplicativos que eu realmente uso. E se vocês gostaram, então não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se ainda não é inscrito por aqui. Comentar o que vocês acharam desses aplicativos. Me siga lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo. Que eu tô sempre por lá postando muita coisa. Postando sobre minha rotina. Sobre organização. Sobre dicas. Enfim. Muitas coisas mesmo. Então vai lá e me segue ainda se não me segue. E é isso. Se cuida, amigo. Beijão. E tchau.